Olá amigo internauta! Hoje gostaria de debater com você o seguinte assunto. Quanto tempo depois de eu tomar a Tadalafila, esse medicamento vai começar a agir no meu corpo? Bom, a Tadalafila começa a agir no corpo basicamente em menos de uma hora, ou em uma hora, que é um tempo relativamente tranquilo de ser aguardado. Agora, deve-se levar em consideração a quantidade de alimentos que você tem no estômago. Por quê? Se você está com o estômago vazio, o medicamento já passa pelo estômago com mais rapidez e aí o medicamento ainda mais rápido vai fazer efeito. Do contrário, um estômago bem cheio e por último você vai tomar a Tadalafila, também entra nesse período de uma hora para começar a fazer efeito, né? Agora, vai demorar, vai ser uma hora em cima, entendeu? Vai demorar mais se a gente comparar quando o paciente está com o estômago, com a barriga vazia. Lembrar que, diferente da Tadalafila, que tem alteração de absorção em relação aos alimentos, a Tadalafila você absorve a mesma quantidade de miligramas, independente se você toma com alimentos ou sem alimentos. Isto é, todo o medicamento será absorvido e entrará na corrente sanguínea para fazer o efeito, onde a gente quer que ele faça o efeito. Diferente do Viagra, da Tadalafila, do Azulzinho, que sofre influência dos alimentos, diminuindo a absorção, diminuindo a quantidade de substância ativa que efetivamente vai entrar na corrente sanguínea para assim fazer efeito. Mas a resposta é isso mesmo, a partir de uma hora você já vai ter os efeitos benéficos da Tadalafila no seu corpo, independente do miligrama que você tomar.